Fala galera do canal Rolocassete, hoje vamos estrear um novo quadro para falar de filmes para assistir com toda a família e ajudar vocês durante a quarentena. Fizemos uma sessão em casa com a minha família e assistimos Milagres do Paraíso, um filme de 2016 que tem a diretora Patricia Regan e é muito interessante, mulheres na direção e esse filme é um filme realmente divertido para assistir com toda a família. É um drama que acaba sendo pesado, mas fala de milagre, fala de coisas positivas também nesse drama. O elenco é um elenco formidável, trata a história de uma família de cristãos convictos que tem ali o Marty Henderson como o pai da família, ele fazendo o papel do Kevin Bean, que é o líder da família. Também tem a Jennifer Garner, que ela está muito bem como protagonista ali, fazendo a mãe, a Christy Bean. E também a filha, que é muito importante, é uma atriz mirim, Kelly Roger, fazendo um papel muito interessante da Annabelle Benn. E o filme, eles são cristãos convictos, eles vão para a igreja direto, religiosamente, e a fé deles começa a ser abalada, principalmente da mulher, né? Ela tem a fé muito abalada quando a filha dela começa a ter algumas dores no abdômen e ela vai levando em uma série de médicos e ela procura um especialista que é mais top, um cara mais renomado e viaja aí para tentar fazer com que a filha dela tenha alguma melhora e que o tratamento dela seja um tratamento muito bom. E esse filme, tratando esse milagre e essas coisas, ele também traz a Queen Latifah, que dá um tom de humor para o filme. Quando a Queen Latifah entra, ela rouba a cena do filme. O filme está bem dramático, contando o drama da menina que tem esses problemas aí, de dores abdominais, e acaba tendo uma doença grave que depois é descoberta. E a Queen Latifah chega, tem um carro velho, leva a menina e a mãe para passear e se divertem bastante. A Queen Latifah dá essa válvula de escape para o filme, para o filme ter um pouquinho de humor. Lembra muito o que a Upi Goldberg faz dos filmes que ela participa, como no Ghost, por exemplo, quando ela vem e dá aquele alívio cômico para um filme também bem dramático. E o Milagres do Paraíso, ele está fácil para você assistir no Claro Now. A gente vai fazer outros vídeos sobre filmes que estão no Claro Now, porque ali também é uma plataforma com vários filmes para você assistir. E é um filme bem interessante, Milagres do Paraíso. Depois vai acontecer cenas de acidente, algumas outras cenas, mas não se dá para ter spoiler. O que você vai ver é uma mulher fantástica interpretada por Jennifer Garner, mostrando a força das mães. E esse filme realmente vai ser um filme muito reflexivo, sobre o milagre, sobre fé e sobre a força da mãe ali e as atuações que eu achei também impagáveis, muito bom. Principalmente o alívio cômico da Queen Latifah, sendo uma das atrizes aí que tem uma personalidade. Parece que o diretor escolhe certamente, no caso desse filme, a diretora escolhe certinho aquela pessoa para dar aquele alívio cômico, para dar aquela mudada ali, aquele alívio no filme, porque o filme realmente é um filme tenso. E o tempo todo o filme tenso não ficaria talvez tão legal e tão interessante quanto a entrada da Queen Latifah. Depois ela some durante o filme, mas o que ela fez ali já foi muito importante. Então os motivos para ver é esse elenco com Jennifer Garner, com o Martin Henderson, com o Queen Latifah, a menininha Kelly Roger muito bem, uma diretora mulher, né, Patricia Regan, fazendo uma bela direção. E um filme indicado realmente para ver com toda a família e para conversar depois ali sobre todos os percaus que acontecem em uma família e a família todo o tempo unida e tentando vencer esses problemas e a força da mãe dela fazendo com que ela tenha mais força para lutar contra a doença. Então é o primeiro filme dessa série, espero que vocês gostem. Faremos mais vídeos de filmes para assistir com toda a família e fique em casa. Valeu!